Ter o belíssimo Parque Bacacheri como seu vizinho e morar no melhor do bairro Boa Vista, num terreno de mais de 9 mil metros quadrados com toda a infraestrutura que você e sua família merecem, é uma excelente ideia, não é? E é justamente essa proposta que o empreendimento Flex a Canto da Tecnisa traz pra você agora a cliente Shop Tour. Mas antes da gente falar mais do empreendimento, nós vamos falar um pouquinho da questão da negociação que está muito diferenciada. Parcelas fixas durante a obra. Olha que oportunidade de planejamento que vocês trazem pro cliente, né, Deron? Explica pra gente um pouquinho. Perfeito. São parcelas fixas no período da poupança, que é mediante o fechamento do contrato até a entrega das chaves. Muito bom, hein? Agora apartamentos de dois e três dormitórios? Exatamente. Três dormitórios com 74 metros de área privativa e dois dormitórios com 64 metros de área privativa. E uma infraestrutura de lazer e diversão muito mais do que completa. Pra você conhecer tudo isso que nós estamos te contando, vem aqui pro plantão de vendas. O decorado é fantástico. Aqui você vai ter a oportunidade, inclusive, de conhecer a disposição da planta, que é muito inteligente. Eles estão te esperando aqui na Avenida Jovino do Rosário, número 1674. O telefone pra mais informações? 3069-1621. Olha, pra você que busca qualidade de vida, Flex a Canto é o empreendimento certo. Venha. O telefone pra mais informações?